Se vê que vai cair, deitar de vez, ó, nego Clareia, clareia Amança, calundo, junta, sacode e saia Cai logo, nego, sussa, gata Quase Se vê que vai cair, deitar de vez, ó, nego Clareia, clareia Amança, calundo, junta, sacode e saia Cai logo, nego, sussa, cadeia Para a ação Madrugada vai ser sereninha A rosa, o céu líquido da lágrima Fora a cazuqueira, sorrindo Banhou, banhou, banhou Banhou, banhou, banhou Vai sussurrindo por a chance chegada Separa tudo, cada fronta ao chão Lá pra depois da glória acolhida De terço vencido De olho e mar De olho e mar Banhou, banhou, banhou Banhou, banhou, banhou Banhou, banhou, banhou Banhou, banhou Se vê que vai cair, deitar de vez Clareia, clareia Amança, calundo, junta, sacode e saia Cai logo, nego, sossega-te Madrugada vai ser sereninha Madrugada vai ser sereninha A rosa, o céu líquido da lágrima Flora a cazuqueira, sorrindo Banhou, banhou, banhou Banhou, banhou, banhou Vai sosseguindo por a chance chegada Separa tudo, cada fronta ao chão Lá pra depois da glória acolhida De terço vencido De olho e mar De olho e mar Banhou, banhou, banhou Vai, oh, vai, oh, vai, ah Vai, oh, vai, oh, vai, ah Vai, oh, vai, oh, vai, ah Ei! Se vê que vai cair e deitar, se vê, só perdoar